Vamos começar com a PetroRio, que eu acho que teve o resultado mais interessante. Porque quando eu analiso, seja a PetroRio ou qualquer outra empresa, o resultado é uma foto, só que uma ação é um filme, né? Ela tem ali projetos, etc. Então quando a gente olha para a foto, quando a gente olha para o resultado da PetroRio, bem, o resultado foi muito bom. Bateu o mercado, bateu o consenso. Operacionalmente, na parte de gestão de custos, a empresa está no menor lifting cost da história. E vamos para o que interessa. O que eu achei mais interessante nesse resultado? Foi a geração de caixa dela, quando a gente exclui dois eventos pontuais que aconteceram nesse trimestre. Ela pagou a última parcela do campo de Warro, que deve entrar em operação no final de 2024, para a BP, para a Billis Petroleum. E ela pagou a assinatura do campo de Albacora, Albacora Leste, que ela comprou da Petrobras. Então ela pagou ali aquela primeira parcela. Então assim, ela não vai pagar isso todos os trimestres, correto? Foi só naquele trimestre. Então quando você tira esse valor que foi pontual e você olha para os números recorrentes da empresa e você anualiza ele, anualiza ele, quer dizer o quê? Multiplicar por quatro. Como se a empresa fosse ficar constantemente mais ou menos aquilo, pelo menos até o final daquele ano. A empresa gerou mais ou menos de caixa 15% do seu valor de mercado. Mas olha que interessante. Tudo bem, o preço do petróleo a gente sabe quanto é que está. Não está baixo, né? Mas olha que interessante. A empresa produziu ao longo do trimestre 33 mil barris por dia. Então quem tem acompanhado a nossa newsletter viu que a campanha de redesenvolvimento do campo de frade teve descobertas impressionantes. Então assim, hoje ela produz 33 mil barris. Ou seja, a empresa levou sete anos para produzir 33 mil barris. Com essa campanha de revitalização, ela vai produzir 52 mil barris. E quem viu a nossa nota que a gente publica agora pela manhã viu que ela já está reportando os números desse aumento. Acho que foram 46 mil barris por dia. Então acho que no mês seguinte a gente já vai estar reportando mais de 52 mil barris por dia. Então partindo do princípio que o preço do petróleo ainda está elevado. Está aí 95, 100 dólares. E a empresa produzindo praticamente 50% a mais no horizonte de dois, três meses. Quanto é que ela não vai gerar de caixa? Em termos líquidos. Principalmente se a gente considerar que enfim, ela não tem mais pagamentos pontuais a fazer. só o pagamento do principal de Albacora Leste no ano que vem, que é quando tem o closing. Então aí tem uma outra coisa muito interessante. A gente fazia a análise do fluxo de caixa para saber qual seria o endividamento da empresa no momento que ela fizesse a aquisição final, o último pagamento pelo campo de Albacora. E de acordo com as nossas estimativas, a gente tinha um endividamento de 1.2. Quer dizer que em março do ano que vem, o endividamento... Hoje a empresa tem caixa líquido, tá? Ou seja, ela tem mais caixa do que dívida. Em março do ano que vem, ela ficaria com endividamento de 1.2. Mas olha só, ela não está mais produzindo 33 mil barris, ela está produzindo 52. Então a própria empresa passou um guidance de endividamento que é o endividamento ficaria em 0.5. Uma empresa quase caixa líquido depois de fazer uma aquisição grotesca. Grotesca no bom sentido da palavra. Gigante de um ativo sensacional e etc. Então, enfim, eu até faço uma provocação. É cedo para falar isso. Mas caso não aconteça a aquisição da Albacora Oeste, tem a Leste e a Oeste. A Leste já houve a assinatura do contrato, falta a Oeste. Será que eles até não podem começar a pagar dividendos a partir do princípio que o endividamento... Pois é, eu não sei. Não sei, sendo bem sincero, eu não sei. Porque hoje eles estão com a discussão desses dois ativos. Um dos ativos, já houve o pagamento, já houve a assinatura. O outro ativo, tá, não vai, não vai. Fica essa dúvida se vai concluir ou não. Inclusive, ele foi alvo... Ele não, o CEO respondeu algumas perguntas dos analistas referentes a isso, porque existe uma resistência da própria Petrobras em querer vender o ativo ou não. Mas, enfim, o que importa é isso. É que, supondo que a Albacora Oeste não aconteça, só a aquisição da Albacora Oeste, ela ficaria com endividamento 0,5, gente. É zero, desculpa. É praticamente zero. E se a gente considerar que ela vai girar de caixa até o fim do ano, com o preço do petróleo, ainda que em 90 dólares, vamos supor, cara, ela vai ficar caixa líquida no fim do ano depois de ter comprado um ativo brutal de grande. Aí, quando a gente... Quem acompanha os nossos relatórios na Genial Analisa, quando a gente pegou o certificado de reserva da Albacora Oeste, as próprias certificadoras fazem um valuation do campo, né? E eles, utilizando uma curva estável de preço do petróleo de 60 dólares para sempre, eles acharam um preço de 25 reais por ação. Entendeu? Sendo que a curva do preço do petróleo hoje é muito superior a isso. E isso, assim, sem considerar novas sinergias, sem considerar a descoberta de novas potencialidades, que foi o que aconteceu com o Fraude essa semana, uma produção muito acima do estimado. Então, assim, quem compra a Petro Rio hoje está comprando, acho que não só essa produção adicional de graça, mas como está comprando a Albacora Leste de graça também. A Oeste a gente ainda não sabe. Vamos ver se acontece o sign. Mas, então, eu gostei do resultado, da fotografia, e estou gostando do filme também. Ela é só a tua pick hoje? Não, é 3R. Mas, assim, é um case que eu... Mas também tem compra, também. Tem compra também. Sim, é porque a 3R ainda não reportou. Então, eu não tenho... Hoje, você sabe o seu preço alvo para a Petro Rio? Para a Petro Rio é de R$ 49,00, mas com upside risk. Ou seja, se eu tiver que rever o case, o que acontece? Já saiu a certificação da Albacora Leste. Por que eu ainda não atualizei o case? Porque ainda não saiu o Albacora Oeste. Então, o meu medo é ficar atualizando, aí sai o Oeste e já não serve mais no meu modelo antigo. Então, eu fico com essa faca no pescoço de não valer a pena eu atualizar enquanto não sair a aquisição do ativo, porque senão eu vou fazer papel de bobo. Eu vou ter que fazer um retrabalho. Então, assim, a Petro Rio, bem interessante. Antes de passar para você falar da empresa de saneamento, eu quero ler o comentário aqui que o Carlos falou. Ele falou, pô, esse quadro de análise de resultados é o melhor para todos nós investidores. Merece mais like. E, de fato, merece. A gente tem 140 pessoas vendo e só 70 likes. Pessoal, por favor, deixe o like, pô. Isso ajuda. E é muito triste quando a gente não tem um número de likes grandes. Então, por favor, deixe o like. Eu falei para você que esse quadro era importante. Era importante. Eu até ia falar isso. O Nishu deve ficar feliz lendo isso daqui. A gente tem que fazer mais, inclusive. Tem mais resultado para ver. A gente, com certeza, vai colocar mais episódios por aqui. Então, não acompanhe. Quer dizer, acompanhe. O programa é toda terça e quinta, sete e meia. Quer falar de Sanepar? Sanepar divulgou o resultado há alguns dias. O resultado foi bem ruim. O que tem acontecido com todas as empresas de saneamento é que, quando você olha para todas as linhas de custo operacionais, os custos gerenciáveis e os não gerenciáveis estão explodindo. Então, tudo muito alto. Então, se os custos explodem, aí, alto contínuo, você tem uma Selic maior. É normal as despesas financeiras virem maior. Então, os lucros e as rentabilidades estão sendo erodidas. E a Sanepar, ela tem um problema ainda pior, que é a questão de que ela tem essa dificuldade de repassar preço. Então, você tem uma questão de um ambiente inflacionário alto, sendo que, assim, quando você olha a evolução de custos das empresas, vai muito acima da inflação. É de uma empresa que não gosta de repassar preço, mesmo que ela tenha direito. E, para além disso, você tem a segunda parte da revisão tarifária, que a gente já fez duas lives de uma hora, que não vou me estender mais, que a conclusão foi postergada para o ano que vem. Então, fica a nuvem negra, que é aquela coisa. E aí, vai ser um resultado bom? Vai ser um resultado ruim? E, como a gente não sabe, existe incerteza. E, onde existe incerteza, existe penalidade. Então, é uma empresa que... Ou seja, tudo bem, ela tem os melhores fundamentos ali da indústria de saneamento. Esses fundamentos estão sendo deteriorados. E ainda tem essa questão da queda da rentabilidade, etc. Então, não foi um resultado legal, não. A gente tem como neutro. Claro, caiu um pouco, né? Acho que o segredo aí é... Enfim, ver quando a simetria fica boa o suficiente para dar compra. Eu prefiro esperar mais um pouco. Até porque todas as empresas caíram juntos, né? Todas elas reportaram meio esquisito. O Mr. Robson, ele falou que a Senepar está perdendo a concessão de Maringá, que representa 30% da receita. É, ainda é uma indecisão isso, né? E se ela perder, eu acho que ainda seria reembolsado. Tem uma discussão aí em relação a isso. E Copasa? A Copasa foi o seguinte. A Copasa, eu vou tomar cuidado aqui com as palavras, ela não é uma empresa boa, tá? Foi a história que o Nishu falou. É uma empresa que você quer para o resto da sua vida? Não. Não é. É uma empresa com baixa rentabilidade, é uma empresa que tem um problema com investimentos, ela investe pouco, tá? Esse baixo investimento resulta em revisões tarifárias decepcionantes. e que, como eu comentei agora há pouco, todas elas estão passando por uma questão relacionada de aumento de custos. Muito relevante, o que, mais uma vez, deteriora lucros, etc. Mas eu dei compra para ela. Por quê? Por que eu dei compra para ela? É barato. É porque ficou, cara, ficou abaixo de... Mesmo você normalizando um resultado porcaria, ela ficou abaixo de três vezes a bebida com o trigger de eleições. Não pode ter preconceito, inclusive, Cielo. O pessoal está batendo, Cielo. Pô, a melhor ação hoje do IBOB é Cielo, desse ano. É, e aqui uma coisa que eu costumo falar é o seguinte, o nosso research, ele é de compra, venda e manutenção. Outro research, eles falam, carteira de dividendos, carteira de alto risco, carteira de, sei lá, crescimento. Aqui a gente trata tudo de uma coisa só. Então, assim, eu vejo a Copasa meio que como um play de valor, não é um play de crescimento, com eventual gatilho político, que seria a reeleição do Zema e eventual privatização, principalmente ali no primeiro ano de mandato. Inclusive, nós fizemos uma live bem grande, alguns meses atrás, em que eu falo isso. Então, eu acho assim, que quem quiser jogar esse jogo, tem um pequeno... Tem um percentual ali da sua carteira, mais uma vez, não é uma ação para você ficar casado. Mas, assim, quem quiser jogar esse jogo e, às vezes, ter uma simetria interessante, eu acho que vale a pena, tá? Tem a eleição do Zema, seguido da eleição do Zema, caso ele seja eleito, você tem aquele primeiro ano de mandato, que é aquele ano em que as coisas mais difíceis tendem a seguir em frente. O Zema, ele está liderando as pesquisas, aparentemente ele é bem avaliado lá, e em um segundo ano, com experiência de mandato, um segundo mandato, que é aquele mandato que, geralmente, você não tem muito a perder, né? Você passa tudo que é mais difícil. Então... Posso ler um comentário aqui que fizeram para você? Eu não sei o nome do Barbudo, mas esse cara é diferenciado, porque quando todo mundo falava para comprar a Sanepar, ele trazia os pontos negativos. Eu vendi. Foi o Leonardo que mandou. E o Leonardo, o nome dele é Vita. E o Alexander falou assim, eu também não entrei em Sanepar pela live que o Vitão fez lá atrás. Obrigado. É, que bom. Acho que tem coisas melhores, assim. Às vezes é ruim, mas é para comprar. O problema é quando a simetria fica esquisita. Tem coisas tão baratas, enfim. Tem que saber o momento. Coisas com pior qualidade, tem que saber o momento de entrar e sair, né? É, porque eu acho que o case da Sanepar... Porque uma coisa assim, ah, errei o case e perdi 10%. Outra coisa é, errei o case e perdi 40%, 30%, entendeu? Porque o case da Sanepar é algo desse nível. Dependendo do quão pesado eles vão ali com a mão, é um case cabeludo, cara. É uma coisa assim, braba. E o que me deixava mais agoniado era que a galera não sabia explicar o que é revisão e o que é reajuste. E tinha, desculpa a sinceridade, mas tinha muito youtuber falando sobre isso aí. É, o cara até falou aqui sobre isso. Você tem alguma de empresa de energia que você quer comentar agora ou você quer deixar para um próximo futuro? Eu quero deixar para um próximo. Eu não sei se já saiu. Saiu o Alupar agora há pouco. Eu literalmente vi... O grande Alupar. É, vi só a capa. Eu vi só a capa. Saiu agora hoje? Saiu agora, porque são 40... 40 deve ter muita novidade. É, não, mas assim, o que eu posso falar de Sanepar... Sanepar não, desculpa, Alupar. É que a gente deu compra ali no início do ano, na carteira, etc. É, pô, o Bovespa caiu de 120 para, sei lá, chegou a 94 e o papel subiu 15%, né? 15, 20%. Defendeu bem, pagou dividendo, etc. A nossa carteira está como defensiva e está fazendo o papel dela, né? Está fazendo o papel dela e ainda está valorizando um pouco, assim. Mais uma vez, já falei mil vezes, não é aquele case que vai triplicar de valor, né? É uma empresa muito boa, mas aí fica aquela dúvida se ela já não está no preço, né? À medida que ela já está aí, quase 29 reais. Quando que a gente vai ver uma linha de investimento diminuindo bruscamente, assim, em Alupar, para ver uma virada também de pagamento maior de dividendos? Esse ano já... Não, esse ano já... Esse ano o grosso acaba. Ainda tem alguma coisa para o ano que vem. Ainda tem alguma coisa para daqui a dois anos. E depois... Mas aí... Você acha que vai melhorar o dividendo? Vai vir mais? Deve melhorar, deve melhorar. Tá? É... É isso, assim. Eu acho que... Assim, eu só olhei a primeira... Página. Eu vi, assim, que caiu um pouco o EBITDA na comparação com o trimestre passado o EBITDA regulatório, tá, gente? Eu sempre olho o regulatório. É... Mas, assim, caiu um pouco, assim, sei lá, deve ter sido 5%. Eu lembro que foi alguma coisa na margem, assim. Eu só não sei te dizer o que foi ainda, porque eu... Reportou e eu subi. Eu vim para cá, então eu não sei. Então... O pessoal está perguntando, falando para você comentar, não sei se você quer fazer isso agora ou no próximo, sobre a AES Brasil, teve um aumento de capital. Tá, eu escrevi um relatório sobre isso hoje, então entre na página da Genial Analisa, que eu acabei de escrever a minha opinião. Eles compraram um ativo, eles compraram... É um pool de usinas eólicas. Com... Assim, somando o que eles vão pagar em caixa mais o que eles vão assumir em dívida, é uma operação de 2 bilhões de reais. Eu gostei da aquisição, eu construí o fluxo de caixa da aquisição, ela gera valor? Gera. Mas gera quanto? Gera 25 centavos. Isso dá 2, 3% de upside em relação ao valor de fechamento. Isso tem sido... Mas assim, e por que ela faz isso, né? Por que eu achei esse valor tão irrisível? O que acontece? Ela compra ativos que já estão funcionando, que já estão de pé e que já tem o contrato. Então, existe uma certa dificuldade em você comprar isso barato. Entendeu? Se o ativo já está de pé, já está gerando caixa, não tem risco de execução, o preço já está dado, o contrato já está feito, o vendedor não vai te vender barato. Então, assim, ela compra numa pegada de tentar achar sinergias, de usar alavancagem, né? Para fazer com que o negócio dê certo e gera valor. Eu achei valor ali. Assim, mas é uma coisa que é significativo? Eu acho que não. Então, eu coloquei as minhas estimativas lá, então dei uma olhada e a empresa faz muito isso, também muito no sentido de diversificar o seu portfólio. Ela é muito exposta à hidrelétrica. Então, sempre que tem déficit hídrico, aquela coisa toda, as hidrelétricas começam a gerar menos caixa, então isso atrapalha o fluxo de dividendos e a holding gosta de dividendos. Então, ela vem comprando eólica já há algum tempo. E, claro, vai ter alguma coisa ali de sinergia operacional que, num primeiríssimo momento, não é desglosado, né? Aumenta a duration da empresa, a duration, leia-se, o tempo médio de concessão, de duração dos ativos da empresa. Então, assim, eu acho uma boa empresa, mas, assim, é meio frustrante você fazer um mega cálculo e no final do dia... e no final do dia... Uma merrequinha. É, uma merrequinha. Mas, enfim, concluir, não concluir nada é concluir alguma coisa, assim. Então, eu concluí que... É bom, mas... Conclusão aqui, não tem conclusão. É, não, não. Eu concluo que não muda muita coisa, assim. É bom, parabéns, mas não muda muita coisa, assim. E eles vão entrar, eles vão fazer o que eles chamam de private placement, né? Que é uma capitalização privada. Só quem já é acionista vai ter direito a participar, sendo que a própria controladora já disse que vai colocar a fatia que lhe corresponde. Que é um bom indicador, né? Então, assim, quem quiser participar ali e comprar a ação na Bacia das Almas, porque a empresa está capitalizando lá embaixo, né? Bem espertinha ela. Então, pode ser até um bom ponto de entrada, assim. Mas o case, eu não acho apaixonante, não, sendo bem sincero. Boa, boa.